Um tema para essa palavra nesta noite, e o tema que estarei a dar a esta palavra é Para Jesus, nada está perdido. Para Jesus, nada está perdido. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, Ele tem solução para todos os problemas. Glória a Deus. Para que a gente, meus irmãos, venhamos receber a promessa de Deus, a bíblia de Deus, nós precisamos crer, precisamos acreditar que Jesus Cristo, Ele tem a solução.